Música Olá seguidores e inscritos da TV Scala Mídias e Sociais Hoje nós estamos estreando um quadro novo A gente está tentando criar uma coisa nova para estar postando aqui na TV Scala Eu sei que eu passei alguns dias, algumas semanas sem estar postando vídeos Da TV, próprio da produção da TV Scala E hoje a gente decidiu gravar esse vídeo desse formato E hoje a gente recebeu algumas imagens, fotos, vídeos Das quadrilhas que estão acontecendo aí Brasil afora Só que o vídeo de hoje e as fotografias de hoje foram lá do município de Vitorino Freio Minha cidade e também da minha comunidade Eles enviaram para a gente fotografias e vídeos Da apresentação das danças culturais que aconteceu lá Especificamente quadrilha Que lá na região tem mais apresentações de danças As danças que são apresentadas nesse período junino são quadrilhas E eu irei apresentar aqui na TV Scala Um vídeo e algumas fotografias das apresentações da quadrilha Flor do Sertão Que é do povoado Pedra do Salgado Enviado também para a gente fotografias do dia que eles se apresentaram lá na comunidade E também temos um vídeo da apresentação da quadrilha Flor do Sertão Da comunidade Boa Esperança também no município de Vitorino Freio Aí você me pergunta assim Ai, eu não sou de Vitorino, eu sou de outra região Eu posso enviar para você uma fotografia ou fotografias ou vídeos? Pode! Você está vendo aqui no vídeo, logo abaixo, uma legenda que Esse número de contato do nosso WhatsApp da TV Scala Não é o meu WhatsApp É o WhatsApp da TV Scala Então se você quer mandar mensagem, você estará mandando mensagem para a TV Scala E não para o Raí Você está mandando para a TV Scala E claro que a nossa equipe irá receber essa mensagem, os vídeos e as fotografias que você está enviando para esse WhatsApp Então para cumprir o que eu disse no início Nós vamos apresentar agora fotografias e em seguida o vídeo da apresentação da quadrilha Arrasta Pé da Comunidade Boa Esperança, certo? Para iniciar a sequência, olha só o dia em que a quadrilha Flor do Sertão se apresentou Há fotografias que vão ser exibidas em seguida São de alguns integrantes da quadrilha Flor do Sertão do Povoado Pedra do Salgado E logo em seguida você assiste ao vídeo da apresentação Um vídeo curto da apresentação da quadrilha Arrasta Pé de Boa Esperança Certo? Ambos as comunidades são do município de Vitorino Ferre Então assiste em sequência e não esqueça, por favor, de deixar o seu like, o seu comentário E se inscrever no canal, certo? Eu volto logo depois da exibição dessas fotografias e também da exibição do vídeo E se inscrever no canal, até o seu like, o seu like, o seu like Quadrilha Arrasta Pé E se inscrever no canal, até o seu like, o seu like E se inscrever no canal, até o seu like E se inscrever no canal, até o seu like O quadrilho arrasta perto de um prazer. Basta, Badeu! 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 Basta, Badeu! Basta, Badeu! 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 Então, o lugar! Basta, Badeu! Atenção para o março da estrela! O barro do meu gol! Basta, Badeu! Badeu! Basta, Badeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.